É um prazer muito grande recebê-los você aqui no domingo, para mostrar esse evento maravilhoso que nós temos aqui no Arroio do Silva, que nós somos um povo muito hospitaleiro. E as portas vão estar abertas para vocês aqui. É de grande serventia para o nosso município. O diferencial de Arroio do Silva também é a questão da agenda. Está acontecendo muitas coisas. Eu sinto que o senhor deve estar muito feliz com isso também, de tantas coisas acontecendo em Arroio do Silva. Com certeza. A felicidade é muito grande, porque eu tenho um secretariado, eu tenho uma equipe muito grande de trabalho. Eu não sou um prefeito centralizador, eu sou um prefeito que deixa as pessoas trabalhar. É o resultado do que está acontecendo. Nós temos show toda sexta, sábado e domingo, nós temos vários eventos acontecendo aqui no município, vai ter agora o campeonato, teve a abertura do campeonato de futebol de areia, vai ter agora a abertura do futsal. Quer dizer, então, é um evento atrás do outro e cada um faz o seu papel e cada um procura fazer bem feito aquilo que sabe fazer. E eu aqui sempre dando apoio. O Arroio do Silva é um local de um povo muito simples, humilde, hospitaleiro, e nós temos vários eventos acontecendo no município, né? Então, no domingo, vocês vão ver futsal, futvôlei, vocês vão ver muitos eventos acontecendo aqui, nesses 23 quilômetros de orla marítima que pertencem aqui à comunidade do Balneário Arroio do Silva. A Faculdade do Vale do Araranguá, a gente como essência tem essa questão de estar saindo de dentro da instituição e indo para fora, nos mostrar, fazer com que nós possamos levar a comunidade e também os serviços que nós podemos estar prestando. E aí, nessa parceria muito legal, nós vamos estar fazendo essa programação, então, no domingo, agora dia 12, ali na praia, no Arroio do Silva. Então, com os nossos cursos da área da saúde, como enfermagem, pessoal da educação física, também cursos de administração, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, levando a população, então, verificação de pressão arterial, verificação de glicemia, verificação de cintura de circunferência abdominal, porque o pessoal agora está voltando de férias e aí, né? Acaba, às vezes, se excedendo. Então, nós vamos também estar levando muitas dicas, muitas questões voltadas para a saúde, para que a gente possa realmente começar um ano bem, né? Com a saúde e, quem sabe, também lá o pessoal já conheça e queira, de repente, se interessar e queira fazer um curso ali na instituição, que recentemente, em outubro do ano passado, recebeu nota 4.19, quer dizer que nós somos excelência em quesito educação. Domingo, TV Sul Catarinense, junto com a FVA, estarão fazendo uma transmissão ao vivo, direto da quadra de esporte, lá do Balneário Alroio de Silva, e a FVA vai fazer um trabalho aí, todo voltado para a saúde, né? Vai ter técnicos aí de enfermagem, vão estar fazendo, aferindo pressão, vão estar fazendo um trabalho aí de glicose, vão estar fazendo um trabalho na área de lazer, e nós vamos passar, assim, duas horas lá, fazendo um trabalho em conjunto aí com o pessoal da FVA. Então, quem quiser participar, que venha, né? Estar lá conosco no dia e também depois poderá acompanhar, durante a semana, toda a programação que vai estar editada durante o Jornal do Meio Dia. Tchau, tchau.